Esse Congresso brasileiro já se afirmou, inclusive, pela abolição da escravatura. Mas, em geral, os grandes momentos do Congresso é quando ele tem a força, a clareza, a nitidez de dizer um não, quando chega ao ponto de sentirmos que basta na maneira como o Congresso é achincolhado. O que nós vamos votar hoje se situa nestes momentos em que não dizer um não rotundo ao que é proposto significa baixar a cabeça, desmoralizar o Congresso, a democracia. Nós não podemos aceitar uma medida provisória que chega aqui com aberrações completas do ponto de vista da sua forma como é apresentada, com um número imenso de propostas diferentes, com contrabando incluído dentro da medida provisória. Essa medida provisória chega aqui como uma aberração, mas chega também como uma violentação no equilíbrio dos três poderes. Ela chega aqui para dizer ao Congresso que baixe a cabeça e vote sem saber o que está votando. Porque se fizermos aqui um pequeno teste entre cada um de nós, eu duvido que muitos digam o que estão votando. Eu quero deixar claro que eu não consegui entender o que me pediram para votar agora. E votar o que a gente não sabe direito o que é, é votar irresponsavelmente, é votar abrindo mão da maior das obrigações de um parlamentar. Quer dizer sim quando quer sim, dizer não quando quer não. Aqui, se a gente disser sim ou dizer não, vai querer dizer talvez. Eu faço um apelo, não por causa de governo ou de oposição ao governo. Eu faço um apelo pela necessidade de zelarmos pela responsabilidade que temos na construção da democracia brasileira, que dia depois de dia vem sendo ameaçada por uma espécie de partido único que se constitui e um partido único de balançar a cabeça. Porque nem mesmo um partido único de debater entre ele as suas...